I don't want to sit here while you fall apart, even though you told me to get back your heart, I still spin inside your own bed, yeah, you say that I should probably start to walk away, I'm hoping that you stop and make me have to stay, cause I'm floating in your... Salve! Salve, rapaziada! Seja muito bem-vinda ao nosso canal Check-in Vlog. Mais um vídeo aí pra vocês, gurizada! Episódio 06 de Euro Truck Simulator, gurizada! Vocês lembram aí que da última vez aí a gente chegou, estamos atrasados, né? Em direção a Nuremberg e a gente vai se jogar por aqui, rapaziada! Vamos finalizar essa chegada a Nuremberg ali, rapaziada! E depois vamos pegar uma carga nova aí, positivo, outra cidade nova! Então vamos que vamos, gurizada! Deixar um beijo e um abraço a todos os inscritos do canal aí, positivo, já vamos abaixar logo a nave, tá essa música aí, gurizada, porque estamos atrasados, positivo? Deixar um beijo e um abraço a todos do canal aí, gurizada! Também deixar um beijo e um abraço especial pro meu filho Eduardo de Souza Barbosa, pai chama de montão! Bora que bora, gurizada! Vamos jogar! Bora que bora, rapaziada! Pra atras, tudo abandonado! Opa, segura! Então é isso aí, gurizada! Eurotruque Simulator, gurizada! Episódio 06, gurizada! Vamos chegar aqui na cidade de Nuremberg Vamos se jogar pra outra cidade aí, positivo! Inscreve no canal aí, gurizada! Acompanha nós nas redes sociais aí! Vamos bem com cautela aqui, rapaziada! Dá um zoom aí, ó! Turvinha perigosa aqui, rapaziada! Bora se jogar, gurizada! Você tá doido? Deixa um abraço aí pro Michael Games Deixa um abraço aí pro Jefferson Vídeos Major dos Games Vitinho, Kate Joel, Sugiu Toda rapaziada aí que curta nossos vídeos aí, gurizada! Um abraço aí pra todos vocês! E vamos se jogando, gurizada! Chegada ali a Nuremberg No vídeo passado não deu pra gente finalizar, gurizada! Ele tá finalizando nesse vídeo aqui, pra gente firma! Segura esse aqui! Caramba, caramba! Quase que eu perdi o compasso, gurizada! Quase não, quase que eu passo, né? Porque o compasso eu perdi! Quase que eu levo numa caretada ali, se o polícia ver Na contra, muda ruim! E aí Vamos lá. Eurotrux Simulator 2, Gurizada. Episódio 06, Gurizada, aqui do nosso canal. Agora que bora. Horário do jogo, 9h29 da manhã, rapaziada. Horário do jogo. Horário do jogo. Horário do jogo. Horário do jogo. O positivo chegou atrasado, a música toca. A música toca. A música toca. Vamos ver o que a gente vai fazer aí. Por enquanto é o caminhão que a gente tem. Eita, número chato. Fica me ligando 24 horas. É pra acabar mesmo, cara. Essa é claro. Você bloqueia e eles continuam te ligando de outro jogo. E aqui vamos de boia, rapaziada. Estrada bem curta. Bem estreita. Fica me ligando. 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 Vamos lá. Bora ver se a gente comprou uma carreta, rapaziada, pra nós aí também, produtivo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá mais muda ainda? Oxê! Tá boa, né? Vai. Tu vacilou o Henrique, tá mudando, ó. Vai vacilou. Vai vacilou o Henrique, tá mudando. Vai vacilou. Chegamos atrasados demais Vem rapaziada Nunca uma viagem rolou tanto Como essa aqui Agora vai ter que ir lá 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 Chegando já Então é isso aí Chegamos a Nuremberg Agora Finalmente Já vai ter que ir lá E aí 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 Então é isso aí, gurizada Episódio 06 Vai ser até a cidade de Praga Positivo Bora pegar nossa carga, gurizada Vamos ver onde está a nossa carga É por aí, gurizada Aonde eu não sei Aplausos Olha ela aí, gurizada Bora que bora, gurizada Episódio 06 de Eurotruque Aqui do nosso canal, gurizada Já vai deixando seu like nesse vídeo aí Que é muito importante, rapaziada Mais uma vez aí Deixar um beijo e abraço Meu filho especial aí Tá chegando de montão, meu filho Hora de pegar a carga Bora, rapaziada Vamos fazer aquela print pra vocês aí, né, rapaziada Agora sim, gurizada Vamos jogar Bora que bora Viajezinha aí curta, gurizada Quatro horinhas Quatro horinhas só de viagem, gurizada Ali até a cidade de Praga Tá dando umas travadas aí, medo Passar de alguma concessionária aí a gente vai fazer a manutenção do carro Vamos ver se a gente Vamos juntar dinheiro pra comprar um caminhão melhor, né, gurizada Pra gente poder equipar o nosso caminhão bacana Quero comprar um Aqui eu quero comprar um vulvão Ou o que eu vou comprar um invecão Vou ver o que eu vou fazer E lá no outro lado eu quero comprar um quadradão No American Truck eu quero comprar um quadrado Liga em frente Exportadora Mais transportadora aí, rapaziada Então só pra vocês entenderem que o vídeo tava com música, gurizada Porque eu tava atrasado Aquela continuação que eu saí do posto de gasolina ali E cheguei na cidade de Nuremberg Foi a continuação do vídeo anterior, rapaziada Positivo Que a gente não conseguiu completar, gurizada Positivo E aí agora a gente tá fazendo episódio 06 aí, gurizada Até a cidade de Praga Tá dizendo Praga Outros jogos falam que é Prague E assim vai indo Continui a direita E depois vire a direita Vai não, moto Vai não, moto Você vai estar em barro no carro, moto Poxa, Maria Meu carro não, meu caminhão, né Travou, rapaziada Travou Ali travou, gurizada Tava travada Continuindo Ela parece que soltou Continue à direita E depois vire à direita Tá dando umas travadas, medonha, gurizada Medonha mesmo Vire à direita Continuindo Continuindo E a esquerda Depois vire à direita A esquerda Pegue a saída A esquerda Só de boa, gurizada Temos que ir bem devagar, gurizada Porque tá travando bastante Prague, berri Prague, berri Travando, velho Travado Rapaziada Rapaziada O vídeo anterior Desse daqui Ficou péssimo, gurizada Rui demais Tava caindo de sono, gurizada E dei um monte de vacilo No vídeo positivo O sono ainda é pior Que a bebida, gurizada Você tá doido Bora que bora, gurizada Três horas e meia Pra chegada no destino Duzentos e quarenta e seis quilômetros Horário do jogo O onze e quarenta e quatro Daqui a pouquinho Vou parar pra descansar aí Evita o máximo De pegar a estrada à noite Aí, rapaziada Pra gente estar vendo A paisagem do jogo, né Então evita o máximo Rapaziada Eita Eita Já ficou bato, rapaziada Meu Jesus do céu Quase que eu tô fazendo A cidade Vinte e nove milímetros Riscantes aí, gurizada Vamos ver se esse som acabar Vinte e nove milímetros Então é isso aí, gurizada Eu, o Clube Simulator 2, gurizada Episódio 06 Até a cidade de Praga Praga Ali Praga Alguns jogos Vem escrito Praga Obrigado 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 Beleza Obrigado Mais uma luta, rapaziada. Nem sei porque eu estou bem, porque eu estou na velocidade dos caras. Siga em frente. 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 também, grudadinho, vai ficar feio, vai expor o baú, grudadinho, vai expor o baúzão, rapaziada, você tá doido? Então é isso aí, grudadinho, chegamos aí na cidade de Praga, ou Prague, como vocês quiserem, vamos fazer o descarregamento do carro aí, grudadinho, e vamos encerrar o nosso vídeo aí, produtivo, Eurotruque Simulator 2, grudadinho, episódio 06 até Cidade de Praga, 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 Travando bastante aí, grudadinho, hoje não deu muito bom não, os vídeos de hoje saíram tudo ruins, grudadinho, o vídeo tava com sono, dormindo no volante, grudadinho, e esse agora travando, lembrando aí que as salas pra jogar do Eurotruque tá longas demais, grudadinho, eu peguei 500 pessoas na fila, pra jogar aqui tá, foi rápido, mas tá tendo bastante gente nas salas. Saia agora. Será que a gente vai achar a concessionária aí, rapaziada? ali, agora, se dá pra ver o próximo día tá, a verão e so,... você tem uma empresa rapaz, olha você tem uma empresa rapaz, olha a empresa, você vê a empresa vire a direita ali tem uma concessionária, lá embaixo concessionária não, tem algum lugar pra fazer manutenção rapaz, olha aí embaixo lá aí eu não sei se eu já faço a manutenção agora, eu só faço depois vamos lá embaixo fazer a manutenção logo rapaziada, tem outro vídeo a gente já pega descansado, manutenção feita positivo vamos encontrar uma nova roca na mutatória veja a comida saída saia esqueça isso eu encontro uma nova roca continue a direita aqui é a redor rapaziada vamos ver o que tem de Renault aí não, não vamos comprar o Renault não vamos deixar esse caminhão aqui quieto mesmo vamos fazer só a manutenção aqui ver se tem alguma revisão pra fazer vamos descansar o motorista vamos ver o que tem de revisão pra fazer reparozinho um pouco top vamos ver o que a gente consegue fazer aí agora pronto, aqui já foi vamos dar uma olhadinha ali na configuração do caminhão vamos ver o que dá pra gente fazer aí rapaziada vamos ver o que dá pra gente fazer aqui é perto do caminhão cadê a cor, gurizada acessórios acessórios pintura vamos ver a pintura o que dá pra gente fazer bonito vermelhão é rapaziada prata botar o truque dele rapaziada botar o truque dele rapaziada pra ficar bom nem sei se eu tenho dinheiro pra isso mas vamos ver pronto rapaziada botar um pequenininho atrás do pneu olha lá era pra ser o outro mas tá bom dá nada não vamos só confirmar mais alguma coisa aqui rapidinho motor motor sem dinheiro suficiente beleza bora que mora gurizada finalizamos aí trocamos a cor do carro bora que bora não é que eu volto aqui agora rapaziada que eu não sei não você quer cancelar todas as modificações? sim ou não? não não quero cancelar as modificações eu quero voltar pro jogo como é que eu volto aqui agora gurizada e agora gurizada fiquei preso porque eu só sei sair do ar e agora e agora gurizada como é que eu vou fazer pra voltar lá gurizada fiquei preso se eu cancelar aqui vai dar ruim ó vai cancelar as modificações ou não? eu acho que não né? bora rapaziada agora sim gurizada aí ó agora o carro tá qualificado rapaziada aí ó truquezão vou até fazer uma print aqui rapaziada agora é só dispensar o motorista gurizada que bora que bora você tá doido e eu estou aqui tchau até a próxima vamos lá e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Configuração diferente também. Vamos lá. 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 Então é isso aí, gurizada Finalizamos mais um contrato aí, rapaziada Vou ficando por aqui, gurizada Pintamos o nosso caminhão aí Compramos O truque dele, gurizada De truque, né E é isso aí, vamos ficando por aqui, gurizada Deus abençoe a todos vocês aí, rapaziada E a próxima cidade vai ser a cidade de Erfurt ou Viena Vamos pra Erfurt, né, gurizada Vamos puxar só aqui no esquema aqui só Cidade de Erfurt Então é isso aí, gurizada Vou ficando por aqui, um beijo e um abraço Até a próxima